Fala pessoal, beleza com vocês? Fernando Rodrigo aqui na área novamente. Galera, eu tava com um problema no meu controle no Red Dragon Saturn e ele apertava os botões automaticamente e ele ficava muito doido. Eu tava jogando Batman aqui e ele ficava descontrolado. Então eu fui procurar uma resposta e entrei em vários fóruns, tanto brasileiro quanto grego e não encontrei nenhuma resposta válida. Na verdade as pessoas só reclamavam, postavam a dificuldade que estavam tendo com o mesmo controle e não encontravam uma solução. Então eu pensei, vou mudar apenas o drive do controle pra ver se dá certo. Por incrível que pareça, galera, parou. Eu fiz já duas jogatinas aqui com ele, fiquei mais de duas horas jogando e parou. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Vocês vão aqui no pesquisa e escreve painel de controle. Normal. Vocês vão aqui, ó, dispositivos e impressoras, mas caso um de vocês não apareça, vai tá aqui ó, tá vendo? Aqui em cima, dispositivos e impressoras. Aqui eu selecionei o controle aqui, fui em propriedades, galera. Hardware e tava nesse dispositivo compatível com HID ou HID, né? Tava selecionado esse como o principal e tava, esses outros dois aqui não tava. Então o que eu fiz? Eu selecionei esse daqui, tá ligado? Foi só. Dei um OK, aliás, fui em propriedades, né? Selecionei ele, fui em propriedades, driver, atualizar, procurar soft do drive no computador, permiti escolher uma lista, né, pessoal? E eu coloquei esse primeiro. Na verdade, esses dois aqui funcionou, galera. Então, eu fiz duas jogatinas aí de duas horas, que nem falei pra vocês. E esses dois aqui funcionou. Eu não sei porquê, eu não entendi o porquê, o motivo, eu não fui mais a fundo. Mas é uma dica que eu vou dar pra vocês aí, ele parou de ficar descontrolado. Por exemplo, eu tava jogando um Batman, né? E ele dava soco, pulava, jogava, jogava aquela capa dele, né? E de uma forma descontrolada, você não tinha controle, não tinha que desplugar do computador e voltar. Ele jogava mais 10, 15 minutos, meia hora, aí voltava fazendo isso de novo. Pessoal, eu acabei lembrando também de algo que eu fiz também, que eu não sei se ajudou ou não, mas de qualquer forma, galera, eu entrei aqui no site da Red Dragon, procurei... Na verdade, você pode pesquisar no Google, como eu fiz assim, deixa eu voltar aqui. Red Dragon, Saturno, control by, open, boosted alone, drive. Coloca desse jeito, galera. Vocês vão aqui no site, que deles tá vendo aqui, ó. Vocês vão baixar o driver. O driver, aparentemente, é só pra vibração, mas eu fiz isso, então eu quero passar todos os passos que eu fiz pra resolver esse problema, pelo menos no meu caso. Galera, é só baixar o driver, galera. Vai vir dois drivers, um pra XPUT e outro pra DPUT. E instalar, galera. Não tem erro, é só instalar e reiniciar o computador, depois você fazer os passos também daquele dispositivo dos impressores. Beleza, galera? E quando eu selecionei esse aqui, galera, ele parou. Por incrível que pareça, não não tá mais dando aqueles... Os seus tchutes dele, né? Não tá mais descontrolável. Você pode ver aqui, galera. aqui, quando eu apertava, por exemplo, o botão 1, ele apertava o 3 junto. E aí, quando eu apertava o botão 2, também apertava o botão 3 junto. E o 3, ficava apertando toda hora. Quando eu não apertava nenhum botão, ele ficava assim, ó, dando uma piscadinha, sabe, galera? É só nos botões, 1, 2, 3 e o 4. O restante, no meu caso, tava tudo normal. E eu não sei porquê, galera, eu não entendi qual é desse controle. É um ótimo controle, mas com essas frescuras, essa paranoica, não dá lá. Não tem como jogar. É impossível. Mas aí, eu fiz isso, galera. E por incrível que pareça, deu muito certo. E ele tá, agora, de certa forma, controlado, né? Ele não... Não tá mais descontrolado. Então, galera, selecione esse daqui, galera. Dá um ok. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas eu fiz isso. Aí, depois, voltei de novo. Fui em propriedades, drivers, atualizar drivers, procurar driver de driver no computador, selecionar uma... Na lista de drivers disponíveis, deixa marcado essa opção aqui, tá, galera? E seleciona um desses dois. Controlador Xbox 360 para o Windows. Não esse daqui, galera. Não sei qual é a diferença. Não sei, realmente. Mas, no meu caso, funcionou. Foi esse aqui, galera. Né? Sem falar, galera, que... Ah... Deixa eu voltar aqui. Ele tava aqui, ó. Esse aqui tava aqui pro Simba, pra primeira. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, galera. Não sei se tem... Se eu consegui, realmente, colocando aqui, dando ok. Mas... De qualquer forma, pessoal, essa é uma ótima dica que eu vou dar pra vocês. E... Assim, vocês conseguem jogar um pouquinho tranquilo com esse controle, né? Ele, embora seja um controle bom, mas... Dessa forma, não dá. Bem, sem mais enrolação, galera. Esse é o vídeo e a dica que eu ia dar pra vocês. Espero que me ajude. Caso ajude, deixe no comentário aí que ajudou. Se não der, deixe também, que eu vou... De certa forma, depois, pesquisar um pouco mais a fundo, caso... Realmente, não ajude vocês, tá? Um grande abraço, galera. Se cuidem. Até mais. Fui! Tchau, tchau.